Quando me perguntam o que há alegria em mim, Querem entender como o vivo não é fluido, É igual ao mesmo caminho, E a luz da minha companhia, Cumprir o calor no poder que me levanta, Me dão todo amor, e tudo fica claro, Como o Pai virou o amor do Pai, Que é terrasado em mim, Vem na hora ideal, Renovar-me, Procuro o Pai, Me perdi, Toda me perdi, Arrependo-me, E Ele me perdoa, E Ele me perdoa, Amém. 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 Eu queria agora convidar. Os amigos que eu conheci há um mês, mais ou menos atrás, no Camorim de Teve Desdravadora. Eu queria chamar a Anny. Vem cá, Anny. Será que dá a hora de tocar pra mim de novo? E Vinícius. Vinícius, tá aí? Eu vou cantar a música tema do meu CD, que é a música Antes de Tudo. Talvez tenham alguns de vocês que conheçam, vocês se conhecerem, podem cantar junto com amigos. Mas eu vou ter o privilégio de ter esses queridos participantes comigo. Seu amor foi maior comigo. Ele é culpado, tem pecado, tem conforto Cristo assim, filho de amor, tem bem tudo E lá não me importa se antigamente Eu já sabia sobre o meu ver Seu amor foi maior que tudo Seu amor foi maior, foi maior Eu perdi o meu que soube, amor E o mundo é culpa do meu viver Eu gosto de cantar uma nova canção Que louco com Deus a minha loucura Vai ser mim Vai ser mim Eu acho que é tudo Eu acho que é tudo Eu acho que é muito tempo Eu acho que é seu amor, foi maior Comigo E mesmo quando Em pecado Me encontrou E assim Cria amor Primeiro E não importa Se antigamente Eu mais sabia Sobre o meu dedão O meu amor Foi maior Que tudo abriu E seu amor Foi maior Foi melhor Seu pedal não pensou Me lavou Tirou toda a culpa Do meu viver E hoje Cria uma nova canção O meu dedão E a salvação Pra sempre Pra sempre E o meu dedão E o meu dedão É a minha família sobre o velho Seu amor foi maior que tudo Seu amor foi maior, foi maior Seu melhor da oração me lavou Seu amor toda culpa do que eu viver E eu agitando uma nova emoção E eu adorando uma nova emoção Eu adorando uma emoção Eu asko-me Eu dorando uma nova emoção Antes de tudo, antes mesmo o teu nascer Seu amor foi maior do que eu Fico a pensar no porque de tanto amor dispensado a mim O que será que ele viu em mim? Um pecador tão sem valor a causa do seu sofrer E foi uma cruz há muito tempo atrás Um reino de luz estava ao seu dispor Mas ele preferiu deixar tudo de lado Pra cumprir sua missão Como pode alguém Amar tanto quem o fez sofrer Diz então o porquê De se está sem nada a ter em troca Não há explicação São milagres do coração De um ser que desafia as vezes Da lógica ou razão Amar tanto a glória e louvor Não há explicação São milagres do coração De um ser que desafia as vezes Da lógica ou razão A Cristo eu dou Toda glória e louvor A Cristo eu dou Toda glória e louvor Liberto eu sou Seu perdão me resgatou Você me tirou das trevas E me levou E me levou Pra sua luz Liberto eu estou No sangue de Jesus Liberto eu estou Só no sangue de Jesus Liberto eu estou Só no sangue de Jesus Liberto eu estou Te salvar Te salvar Te salvar Te salvar Ele volume Te salvar Ao longo dos séculos O nome de Jesus Um nome que foi muito falado Muito discutido As pessoas falavam sobre Jesus Pregavam sobre Jesus Existem até filmes Que foram feitos sobre a vida de Jesus Na verdade, é que todos nós sabemos que Jesus veio neste mundo e morreu numa cruz. É ou não é? Todos nós sabemos. A sociedade toda sabe do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Mas o retrato que temos da sociedade, de forma geral, e nós que estamos aqui hoje, são de pessoas que muitas vezes rejeitam ao amor de Deus. Você já parou para pensar o que foi o próprio Deus filho vir neste mundo de se tornar um homem, passar por todas as lutas que nós passamos e sair deste mundo, ser o único pecado. E olha o que ele foi tentado. Se tu és filho de Deus, desce da cruz e salve-te a ti mesmo. Ele poderia ter fulminado aquelas pessoas naquele momento, mas ele não fez aquilo porque ele tinha um propósito muito especial, que era conceder a você e a mim uma vida eterna ao lado dele. Queridos, o que faz toda a diferença com relação ao sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário é exatamente o valor que eu e você damos a este sacrifício. Será que nós estamos fazendo valer a pena tudo o que Jesus fez por cada um de nós? Através do nosso falar, pensar, agir, enfim, através do nosso viver. Nós valorizamos o que Jesus fez por cada um de nós e faz ainda? Você vive em um mundo onde falta amor, falta esperança, falta união e falta paz. A única coisa que te sustenta neste mundo é exatamente o amor de Deus. E é este amor de Deus que vai dar direito a você estar em um lar diferente deste lar que vivemos, neste mundo de pecados. Só o amor de Deus pode confortar a tua vida e te dar um novo lar. O amor de Deus pode confortar a tua vida e te dar um novo lar. O amor de Deus pode confortar a tua vida e te dar um novo lar. O amor de Deus pode confortar a tua vida e te dar um novo lar. O amor de Deus pode confortar a tua vida e te dar um novo lar. O amor de Deus pode confortar a tua vida e te dar um novo lar. O amor de Deus pode confortar a tua vida e te dar um novo lar. O amor de Deus pode confortar a tua vida e te dar um novo lar. O amor de Deus pode confortar a tua vida e te dar um novo lar. O amor de Deus pode confortar a tua vida e te dar um novo lar. O amor de Deus pode confortar a tua vida e te dar um novo lar. O amor de Deus pode confortar a tua vida e te dar um novo lar. Quanto tempo mais vou esperar A noite fria estará A saudade aumenta mais Não tem que se lembrar, não tem que se pôr Volta a amor 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 A noite fria estará A saudade aumenta mais Não tem que se lembrar, não tem que se pôr Volta a amor Volta a amor Volta a amor Volta a amor Volta a amor